Então, olha aí, alguns pontos importantes para a gente falar sobre os linfos reativos. Na mononucleose infecciosa, o vírus Epstein-Barr, no vírus da dengue, nas hepatites virais, a gente visualiza algumas pessoas acometidas pela síndrome da imunodeficiência, AIDS, pessoas com HIV, citomegalovírus, que têm características específicas de linfos reativos. Então, além disso, a gente tem algumas características em COVID-19. Ainda tem muita coisa para se estudar, mas verifica-se linfos reativos em pessoas com COVID. O que a gente verifica também é o aumento do dímero D em pacientes com COVID, que está relacionado ao processo de coagulação. Mas ainda não se tem um estudo que pode se cravar, que fala assim, opa, pelo hemograma eu verifico que essa pessoa está com COVID. Ela tem uma variação muito grande do número de leucócitos, porque pode se tornar uma infecção secundária. Então, pessoas internadas normalmente têm uma infecção secundária por bactérias, então altera muito esse hemograma. Então, inicialmente, na maioria das viroses, a gente tem uma diminuição do número de leucócitos, que a gente chama de leucopenia, o aumento de linfócitos relativos, que a gente pode visualizar linfócitos reativos, que a gente viu no slide anterior, e é uma característica de pacientes com vírus. Então, a gente tem diversas viroses, cada uma com sua peculiaridade, e cada uma com uma correlação clínica e bioquímica também. Então, não é só o hemograma que a gente vai ter para realizar normalmente pacientes que chegam para a gente, principalmente em hospital. Normalmente, em laboratórios de rotina, a gente não vai visualizar tanta mudança na rotina. Então, uma ou outra, você tem que ter um olhar clínico para entender que está acontecendo alguma coisa, e aquela lâmina precisa ser visualizada com muito cuidado. Então, a gente tem que ter um olhar clínico para a gente, E aí